Pai e mãe de filho e filha no ensino médio. Começa aquela história de ter que pensar, de ter que decidir qual o curso universitário que ele vai fazer. Estresse. Não, não é estresse. Fica aqui com a gente que a gente vai poder conversar sobre isso. Alô, meu nome é Sandra, eu faço parte da equipe do Ateliê de Orientação Profissional, esse aqui. E estou aqui para falar com você que é aluno do ensino médio, começou agora a fazer ensino médio, já está no ensino médio e começa aquela história de que curso eu vou seguir, o que eu vou fazer depois na faculdade. É uma preocupação de todo mundo, dos pais, dos alunos, dos professores, enfim. Então eu quero te convidar, vou participar de um grupo de orientação profissional. É estranho, né, às vezes falar grupo de orientação profissional, como é que é isso? Trabalhar em grupo, em uma coisa que é uma escolha individual. Então eu quero te contar uma coisa. O grupo, ele reúne pessoas que estão vivendo a mesma situação, né? E isso ajuda muito a pensar. Ajuda porque cada um traz a sua experiência, cada um traz a sua questão, cada um traz o seu ponto de vista. E a gente cria, assim, como se fosse uma incubadora de ideias, de experiências, e que a gente pode pensar nelas. Então, assim, quando eu escuto alguém falar sobre algo que eu penso de um outro jeito, isso me ajuda a pensar e ampliar a minha cabeça, ampliar as minhas reflexões e até pensar Puxa, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Sabe que isso tem um pouco a ver comigo? Se você achou essa ideia muito interessante, porque eu acho muito interessante, acho que você vai gostar também, você pode acessar o nosso site. E esse grupo vai acontecer em fevereiro de 2019. E a gente está esperando você. E a gente está esperando você.